Cada um tem a Black Friday que merece Aqui no universo Atari 2600 Black Friday é nesse naipe aqui Retro Game Jaguar completo na caixa E essa coisa linda aqui Olha só Brilhando Zero Novinha Um belly Astro Cage Completinho Com essa imagem aqui Perfeita RF original Na caixa Caixa perfeita Toda original Com todos os acessórios Manual, tudo intocado Tudo novinho, brilhando Em detalhe O controle número 2 ainda está lacrado de fábrica Todas as peças funcionando perfeitamente Console perfeito Black Friday no universo Atari 2600 É isso aí Quero ver alguém fazer uma igual Tchau 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 Tchau